Fala jovens, aqui é Henrique com o Norte de Play, mais uma vez com esse game incrível Heroes and Rats E dessa vez galera, vou mostrar pra vocês locais de caça para level 10 a 30, isso mesmo galera, level 10 a 30 Ao longo do vídeo também vou dando algumas pequenas dicas Então vamos lá galera, gostaria de falar que essas pequenas dicas que eu vou dando ao longo dos vídeos Eu acredito que sejam dicas que em atualizações futuras isso vai mudar bastante Então lembre-se que o foco principal desse vídeo aqui é mostrar os locais de caça Que é uma coisa que eu acredito que não vai mudar muito porque o jogo está bem bonitinho, o mapa está bem legal Eu acredito apenas que eles vão incrementando, lançando novas áreas Mas então galera, vamos ao que interessa Quem viu meu último vídeo, está aí na descrição Eu mostrei de onde caçar do level 1 ao 10 E o último lugar ali foi justamente naquele urso, então nada mais justo sair dessa parte aqui E chegar nos próximos monstros Então eu vou seguindo por aqui Lembrando sempre que a gente pode usar o mapa aqui como referência Que é uma coisa bem interessante No vídeo anterior eu falei algumas coisas meio confusas que eu estava falando contra o mapa Mas a verdade é que eu acho esse mapa aqui fantástico Eu disse lá que eu queria que tivesse um jeito de aparecer ele maior na tela Mas pensando melhor eu não acho isso tão interessante Porque eu gosto daquele clima do Rukoi Porque você precisa saber onde você tem que ir Você precisa realmente conhecer os lugares, ajuda a trabalhar nossa mente E esse mapa é muito bom, ele te ajuda a localizar Mas também não dá tudo mastigado não Porque você consegue ver o lugar apenas quando você chega perto dele Então é uma utilidade bem boa E deixa esse exercício da mente Porque eu falo isso que eu tinha muita dificuldade em decorar os lugares Quando eu comecei a jogar Rukoi E hoje em dia eu não tenho Então galera, descendo aqui Para vocês situarem aqui mais ou menos Essa partezinha aqui é a parte inicial Subindo aqui, a gente vai lá para os ratos Mas não é onde eu quero mostrar para vocês Mas vejam o vídeo anterior aí Que quem é mais iniciante vai ter uma ideia Então galera, vocês podem ficar lá nos Ursos até o level 12 mais ou menos Tendo até pelo menos aí o set de level 10 ou 15 Que vai te ajudar muito aqui nos Wolf Que seria o próximo lugar que você vai vir O Wolf aqui ele tem level 12 E tem um Wolf aqui também de level 14 Vou só mostrar para vocês Ele é um pouquinho mais forte Galera, eu não estou tomando muito hit aqui Porque eu já estou com 7 Se não me engano, 25 Eu não sei se ele está completo Vamos ver aqui Não, não está completo Tem duas peças do set de 25 E uma do... Duas do 20 Minha arma é o que? Vamos ver Minha arma fica 25 também Então por isso que eu não estou tomando muitos hits aqui Porque aqui é um lugar bem desafiador Quando você está no level 12 Até no level 12 galera Você vindo com calma aqui Você consegue matar esses Wolf de level 14 Tranquilamente Lembrando sempre Lembrando sempre não Lembrando que por enquanto Eu ainda não vi uma penalidade para a morte Alguém pode me corrigir se eu estiver errado Então tipo, vai tentando mesmo Se você acabar morrendo Você vem e volta Você vai para a cidade e volta Depois que você upar ali nos Wolf Eu acredito que no level 15 Talvez 16 Você já vai conseguir se seguir para cá Para as cobras Vai continuar sendo desafiador Que era um momento que ali Começava a ficar fácil Aí você vai vir para a cobra Para ficar desafiador novamente Isso é legal né Te motiva Galera Aqui teriam cobras já Vocês podem ver que elas estão mortas aqui Alguém passou por aqui Eu vou procurar uma cobrinha Cadê minha filha? Está aqui uma snake Elas são uns monstros até desafiadores Lá nos Wolf Você vai conseguir itens de level 20 Se eu não estou enganado E aqui na... Deixa eu só verificar aqui Que eu consigo mostrar para vocês Mentira galera É aqui que vocês vão conseguir itens de nível 20 Provavelmente lá nos Ursos O de nível 15 Eu tenho quase certeza disso agora Puxando da memória Porque quem não sabe Eu estou julgando Hoje vai interar dois dias aí Que eu estou julgando né Acho que ainda não tem dois dias Mas de qualquer forma Lá nos Ursos Lá você vai... Nos Ursos Não do Wolf Você vai conseguir itens de level 15 E aqui nas cobras de level 17 Você consegue os itens de nível 20 Que é bem interessante Você vai matando eles aqui E... Vai conseguindo os itens para o próximo nível né E assim que vocês chegaram no nível 20 galera Talvez até um pouquinho antes Mas aí eu acho desafiador até em excesso Porque descendo aqui embaixo A gente vai ter as slimes E principalmente a slime maiorzinha Fica bem difícil de você matar ela Sem ter o set do level 20 Mas depois que você tiver o set do nível 20 Você vai ver que vai ficar incrivelmente fácil Na mesma hora Você pega o set do nível 20 Você já repara que fica facinho Podem ver que eu tomo poucos hits aqui Mas meu set já é um pouquinho maior E tem essa slime aí Que seria a big slime E a slime aí de level 21 Que é a slime comum Aqui galera Dropa seus itens aí do level 25 né Que seria um... Meu Deus Seria justamente esse item aqui E esse daqui Não é muito fácil de dropar esses itens aqui Mas de qualquer forma É... Vai te dar... Vai... Você vai conseguir esses itens aqui Pelo menos alguns né Eu por exemplo No tempo que eu tava aqui Eu consegui se não me engano Um... Meu Deus Tô esquecendo toda hora Dois... Dois itens de nível 25 Que já foi suficiente galera Pra eu conseguir ir nos... Nos golems Que eu vou mostrar pra vocês agora Se não me engano Eu vi isso chama Stone Golem Posso estar confundindo o nome É... Mas por que principalmente Eu consegui isso Porque eu já tinha uma graninha juntada né Que eu juntei durante todos os meus levels aí E também eu liberei aqui nos spews Esse... Essa skill aqui Que eu não sei nem falar velho Real... Real... Não sei nem falar esse skill não Mas aí é a verdade Que eu liberei essa skill Galera Depois isso aqui Vai mudar bastante Essas skills né Mas como eu já falei Em vídeos anteriores A primeira coluna aqui Representa... É... O Mago né A segunda O K-Night Seria o... O Knight né O... O guerreiro E a última aqui É uma fileira de suporte É... Por enquanto Utilizar essa bandagem aqui Principalmente depois da atualização Que teve ontem Ou... Hoje mais cedo Não tenho certeza É... Tá melhor Mas isso aqui certamente Vai mudar Porque eu acho Que ela ficou muito roubada Agora Pra vocês terem uma ideia Eu recupero 420 em 10 segundos E a de cá 252 Aqui fala que se eu tomar um dano Cancela esse efeito Mas isso aqui foi alterado No momento do que eu tomar dano Não cancela esse efeito Eu acredito que vai ter alguma mudança Nesse sentido Mas isso deve ser Depois da atualização Que vai colocar as classes Por sinal galera Tô ouvindo rumores aí De que vai ter É... Classe de... De arco também né Um Ranger né Um arqueiro E vai ser bem legal Provavelmente vai ter 4 classes assim Bem definidas Não sei se vai ter mais Mas pelo menos as classes Do Tibia assim Vai ter Que seria o... O Sorcerer, o Druid O Knight né E o Paladino Mas é isso galera Então seguindo aqui Lembrando que essa parte Que eu acabei de vir É aquela pontinha Que eu chego para os Snakes né Só para vocês não ficarem perdidos E vocês vêm seguindo reto aqui Essa parte é um lugar Que o pano do jeito Bom mesmo Que seria utilizando o Skill aqui Esse Skill bem bacana aí Eu tomo... Eu perco muito dinheiro Eu lembro que eu tinha Quase mil de Gold Olha quanto eu... Não, agora eu tô com zero Mas desses mil de Gold Gastando mil de Gold Eu consegui fazer uns 150 Então eu perdi muito dinheiro Mas eu tava lurando os bichos aqui Usando magia A vontade O ideal aqui galera Deixa eu ver se eu até consigo Upar desse jeito Que eu nem sei se eu conseguiria Era você upar sem usar Skill Eu até consigo Consigo bem Tranquilo mesmo Esse seria o ideal Para você farmar dinheiro E... E conseguir juntar um dinheiro né O ideal para farmar dinheiro né Mesma coisa que eu falei Eu vou mostrar como eu estava fazendo aqui Galera foi legal Que eu cheguei no level 25 Eu demorei Do level 20 ao 25 Foram quase 3 horas o pano E para pegar o level 26 Foi tipo 20 minutos Porque eu tava upando desse jeito aqui Eu usava todos aqui para completar Pegava o bicho Sempre usava um Skill em todos Ainda quando eu tava dois perto Eu tentava pegar dois E fazendo esse método aqui de... É... De caça Eu tava conseguindo upar muito rápido Vocês podem ver Em 3 horas Que seriam no caso 180 minutos Eu consegui pegar 5 levels Depois em... Ah meu Deus Quase que eu morri Depois em uns 15, 20 minutos Eu consegui pegar mais um level né Que foi muito rápido mesmo Eu comecei upar muito rápido Depois que principalmente Que eu liberei Essa Skillzinha aqui Do level 25 É... A galera pode deixar nos comentários Mas eu vi se eu não me engano Foi até o... O... O Aço que falou no chat aí Ele que... Eu vi ele falando que essa... Essa Skillzinha aqui seria... Que ele tava conseguindo upar muito rápido com ela E eu escolhi ela Não sei se alguém tem uma opção E acha que Fireball seria melhor O Song of Might O que é isso que fala? Provide additional Once attack to all party members É... No caso isso aqui seria uma Skill de suporte né Ela aumenta 11 de ataque Para todos os... É... Todos os membros da... 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 Por 20 segundos E Fireball aí Cast Fireball aí At specific location Ué tem como eu selecionar onde eu vou atacar? Não sei galera Pode comentar aí embaixo Porque eu nunca usei esse Skillz E ela dá aí 154 E essa aqui 185 de dano Então pelo visto Essa daqui é melhor Principalmente pra single target Ou então se você conseguir lurar alguns bichos Lembrando que do jeito que o jogo tá galera Não é muito simples você lurar um bicho Você teria meio que bater em um e ir pro outro Pra conseguir lurar Eles não vêm É... Vendo você de longe né Porque no Tibia por exemplo Você consegue de longe ali Já lurar o bicho Já vem pra você direto Então é isso galera Esses locais de caça aqui São do level É... Até o... O... O 30 no caso seria né Porque aqui dá pra você pegar o level 30 E... Depois Eu faço um vídeo mais à frente ali Mas teria uns Uns lizards Num lugares bem bacanas Teriam zumbis também Que eu ainda não cheguei lá Mas isso aí Provavelmente é assunto pra outro vídeo E... Tá parecendo um porquinho Esse cara Flapp aqui Achei que era um bicho Mas de qualquer forma Fica de assunto aí Pra um próximo vídeo Ainda tem que chegar nesse level Eu acredito que zumbi Ainda vai tá me dando Uma waste aí Bem violenta É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Qualquer dúvida Deixa aí embaixo Se tiver alguma sugestão Se tiver alguma dica Pra dar pra galera também Pode deixar aí embaixo Que eu faço questão de fixar Muito obrigado galera Valeu aí Até a próxima Tchau